O Grupo Média de Imagens sempre investindo no Piauí, a gente agradece ao empresário Sekira Dantas pela parceria através da Humana Saúde no nosso programa ao longo de mais de 10 anos e hoje um novo momento, a gente apresenta para vocês a maternidade, viu, que está chiquérrima, viu gente, com um bom serviço, qualidade e tecnologia lindíssima, acompanhe. A partir de agora eu convido vocês para conhecer o novo conceito de maternidade no Piauí, mais uma nicha, mais moderna, com uma ótima infraestrutura. Detalhe, gente, é a Pronto ao Médio que fica numa das ruas mais importantes do polo médico do Piauí, que é na Paissandu, estrutura, modernização, apartamentos decorados e tudo mais. Acompanhe com a gente. Esse é um dos consultórios da maternidade e agora a gente vai explicar para vocês por que que ela tem esse conceito diferenciado, né? Começando pelo consultório. Isso. Existem duas formas do paciente dar a entrada à maternidade do Pronto ao Médio. Ou o paciente vem com a sua cirurgia agendada, programada, com o seu obstetra. Ou em casos de urgência e emergência, nós também estamos prontos para receber o paciente. 24 horas por dia, qualquer dia da semana. E além dos consultórios, eu queria que você apresentasse para a gente a clínica. Ok. Além dos consultórios, nós temos apartamentos amplos, modernos e decorados para melhor receber aos nossos pacientes. Um centro cirúrgico completo de tudo que o paciente precisa. Desde cirurgias minimamente invasivas, como laparoscopias, esteloscopias, as cirurgias obstétricas, cesarianas, partes normais, estamos preparados para receber o paciente. Além disso, nós contamos com uma UTI neonatal, composta de 4 leitos de UTI neonatal, neonatologista de plantão 24 horas e toda a estrutura que o hospital Pronto ao Médio já tem. Ressonância magnética, tomografia, UTI adulta. Então, estamos preparados para melhor atender aos pacientes. Investimentos, sobretudo, no capital humano, profissionais super qualificados para atender de forma completa. Sim, sim. Isso foi algo que não deixou de ser pensado. Pelo contrário, foi o que foi mais pensado. Então, nós estamos esperando o paciente que quer um parto humanizado, com toda a estrutura, obstetra, pediatra, fisioterapeutas, para melhor atender o paciente nesse momento tão não importante na vida. Qual a importância do investimento em um centro cirúrgico com essa capacitação, com essa qualificação moderno? Essa é uma das grandes preocupações do Grupo Médio e Imagem Pronto Médio. Oferecer sempre o que há de melhor, mais moderno. Equipamentos mais modernos, tudo para garantir o melhor conforto ao cirurgião e ao paciente. E que procedimentos acontecem aqui? Bem, aqui nós estamos aptos a realizar qualquer tipo de cirurgia ginecológica, desde cirurgias minimamente invasivas, laparoscopias, esteroscopias, cirurgias de grande posse, como esterectomias e cirurgias obstétricas, cesariana e todo qualquer procedimento cirúrgico da área de ginecologia obstetrícia. Equipamentos de ponta, né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente desse diferencial. Sim, tudo que há de melhor. Carrinho de anestesia da melhor qualidade, assistência neonatal com os berços, berçário, tudo da melhor qualidade, tudo de ponta. Então, gente, apresentamos agora para vocês um desses bebês que nasceram nessa nova maternidade. É a Maria Cecília, filha do Edgar e da Ana. Esse é o segundo filho da Ana e eu quero saber, deste momento, o que tem de especial e de emoção, Ana? Traduz para a gente. Tem tudo de emoção, né? É um privilégio ter uma segunda moça. Para mim, estou muito feliz, muito satisfeita. Tanto no atendimento, maternidade maravilhosa, profissionais maravilhosos e atenciosos. E a mamãe está cheia de felicidade. Com um coração muito feliz, porque Maria Cecília chegou bem e bem acolhida aqui por todos os profissionais. E hoje uma festa com a família, para recebê-la, não é? Para recebê-la. Segundo dia de vida. Segundo dia, muito tranquila, bem calma. Então, está feliz em ter escolhido a maternidade, planta mede? Muito satisfeita, maternidade planta mede maravilhosa e assim, amei. Amei o atendimento, amei os profissionais, amei o carinho, o cuidado, muito maravilhoso. Não me arrependo. A alegria dela, do marido, a de gado, a família e a Maria Cecília já nasceu famosa, então, hein? É, sim. Maravilha, viu? Sucesso, obrigada. Maravilha, viu?